Está no ar, hein, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da AmoVascoTV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a AmoVascoTV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você, são vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro do céu, estamos dentro, ó, irmão, ó, estamos dentro de mais um furacão, que loucura esse Vasco da Gama, irmão. Eu estou lendo meus grupos de WhatsApp, é galera louca, cara, está todo mundo muito meio assim, né, assustado, que nem o bigode, o olho é regalado, né, olho é regalado, uns reclamam, outros meio que sem entender o que vai acontecer daqui para frente, né, controle do futebol volta para o Vasco associativo, mas a SAF é mantida, né, é, irmão, a SAF é mantida, o Vasco virou, o futebol do Vasco é uma SAF, ponto, acabou. A diferença é, quem vai ter o controle, quem vai mandar nesse futebol, é o Vasco associativo, é a 777, vai passar para outra empresa, essas são as questões, né, hoje teve uma, depois dessa liminar, né, do futebol voltando para o controle do associativo, teve uma entrevista coletiva, né, do presidente Pedrinho, para explicar muita coisa, falar, né, o que que está acontecendo, o que que está acontecendo? Ele trouxe essas questões aí do, da Vasco SAF, irmão, primeira coisa que ele falou, está mantido o SAF, obviamente, tá, o CEO da SAF é o Lúcio Barbosa, Pedrinho conversou, né, com o Lúcio Barbosa, conversou com o pessoal da diretoria da SAF, para tranquilizar todo mundo, e eles seguirem com os trabalhos, tá, segue com o trabalho, o treinador Álvaro Pacheco, está chegando também, está contratado, não vão mexer nessa questão do treinador, não vão mexer na questão do patrocinador, da Betfair, tá, o Lúcio Barbosa diz que tem caixa para manter salário em dia, esse ano, tudo belezinha, pá, a SAF segue sendo gerida pelo Lúcio Barbosa, só que agora ele precisa ouvir o Pedrinho, do que ouvir a 777, pelo menos por enquanto, enquanto estiver a eliminar com efeito, é isso, tá, agora, tivemos outras questões no meio disso tudo, né, primeiro, resposta da 777, 777, classificando isso tudo como uma aberração jurídica, e vai lutar, óbvio, na justiça, para recuperar o controle do Vasco, tá, não desistiu, não vai deixar o clube voltar para o associativo de mão beijada, não, outra questão que é importante falar, a gestão do Jorge Salgado se meteu, irmão, é, se meteu, falando que, é, praticamente reprovando a atitude do Pedrinho, tá, falando que o Vasco foi vendido para 777, porque os sócios quiseram, e o Pedrinho está passando por cima disso, irmão, Jorge Salgado fez a cagada, e agora está defendendo a cagada, ele é perfirme, irmão, ele vai até o fim defender a cagada, irmão, que nojo que eu tomei desse maluco, brother, que nojo maluco, que nojo, irmão, não que eu aprove o que está acontecendo agora, tá, claro, não sou a favor da gestão do futebol do Vasco atualmente, tá, uma bosta, maluco, foi uma bosta no passado, continua sendo uma bosta esse ano, a 777, é, tá aí com risco de falir, com, sendo acusada de fraude, talvez nem fizesse o aporte em setembro, nem faria o aporte, ou nem fará o aporte em setembro, aporte de 270 milhões, mas, cara, o clube voltar para o associativo é ruim pra caramba, é muito ruim, não sou a favor disso, agora, o Jorge Salgado vir falar, irmão, criticar o Pedrinho, pô, tá sem moral, Jorge Salgado, tem moral nenhuma pra vir criticar, ó, caladinho, caladinho é poeta, tá, o pior presidente da história do Vasco, senhor Jorge Salgado. Irmão, é o seguinte, parceiro, negócio vai ser daquele jeito, né, dia a dia, e aí, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né, a gente vai ficar de olho nessa, no noticiário com relação a essa, a essa eliminar, se eliminar vai cair, se eliminar segue, né, o Pedrinho hoje explicou por que que entrou com essa eliminar, né, por que que entrou com essa ação, tem medo do Vasco entrar em colapso financeiro, a gente tá vendo o que tá acontecendo na Bélgica, na Bélgica eles pararam, simplesmente pararam de pagar, irmão, pararam de pagar, e aí o clube belga começou a dever, hoje, a 777 perdeu essa, quer dizer, teve uma decisão desfavorável no Brasil, e teve outra decisão desfavorável na Bélgica hoje, é, os bens da 777 estão bloqueados na Bélgica, cara, é, perdeu, perdeu aqui, perdeu lá, tá todo mundo vendo, né, cara, tá muito esfregado na nossa cara, né, o que vai acontecer com a 777, processo de falência, não pagando mais ninguém, o Vasco é barato, né, o Vasco é barato, não sei se eles vão conseguir um dinheiro pra fazer o aporte, continuar com o Vasco, o Pedrinho disse, inclusive, que eles estavam, que a conversa deles, né, quando eles vieram ao Brasil, quando o Josh Wanda veio ao Brasil, a conversa era de que eles queriam se desfazer do Vasco, tá, eles não iriam continuar, então, irmão, ó, provavelmente a 777, ó, esquece, 777 já era, maluco, inclusive o advogado do Vasco, né, ou melhor dizendo, o vice-presidente jurídico do Vasco, tá, ligado aí ao Vasco associativo, irmão, falou que a 777, no segundo aporte, fez o aporte, depois tirou 25 milhões emprestado, pô, irmão, é brincadeira o que esses caras estavam fazendo ali no Vasco, sem, sem perguntar nada pra ninguém, fazendo tudo de qualquer jeito, é, o negócio tava, tava caído pra caramba, irmão, ó, seguinte, agora é o Pedrinho, controle e volta, né, outra coisa importante, falou que conversou com Coutinho, tal, Coutinho, é, prossegue, né, com as negociações com o Vasco, tudo ok, tá, não vai mudar nada, com relação a essa negociação com o Coutinho também, irmão, agora é aguardar, futebol, ah, confirmado, a 777 tá fora, o Pedrinho tem que ver quem quer investir no Vasco, e aí já arrumar o investidor, ó, passar a bola pra frente, com associativo não dá não, tá, com associativo não dá não, hoje o Pedrinho, é, de novo voltou a falar sobre o Lamáquia, dono do grupo Crefisa, falou que é muito amigo dele, ele quer ajudar, tá, inclusive fez questão de separar a Leila, pra, pra galera do Palmeiras não confundir, que é a Leila que quer investir no Vasco, ela é vascaína, nada disso, é o Lamáquia, o marido dela, tá, quis separar isso, irmão, se é a Crefisa que quer investir, tomara que venha, tomara que venha forte, igual é no Palmeiras, também não quero ser um Palmeiras B não, que a Crefisa fique usando o Vasco aí, pra fortalecer o Palmeiras, isso não, tá, mas se vier séria pra investir, aí ok, aí eu topo, aí o bigode aprova. Queria que você comentasse, deixasse sua opinião aqui, sobre tudo isso que tá acontecendo com o Vasco, que loucura, irmão, que loucura, deixa sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, pra dar aquela moral, pro bigode eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.